Meu nome é Francisco. Meu nome é Marcel. E nós somos instrutores da Academia de Grima Histórica Carioca. E nós vamos falar sobre como nós estruturamos os nossos testes de ataques, defesas e contra-ataques com faca. O primeiro de tudo, nós temos quatro metodologias de testes para podermos fazer com cada tipo de ataque. O primeiro de todos é o teste de biomecânica, que é o tipo de teste mais comum que se faz com qualquer arma, com qualquer técnica desarmada, com qualquer coisa. Você faz primeiro o teste de biomecânica. Então, através desse teste, a gente vê que a arma desvia, que você consegue fazer. Ou até mesmo que o corpo realmente responde à técnica proposta, como por exemplo... O corpo, de fato, responde a essa técnica. Então, ele passa no primeiro teste. O fundo do teste é o teste de estrutura. Que a gente faz a mesma coisa, porém mantendo uma força e mantendo uma estrutura rígida, de forma que o oponente não consegue responder a isso com alguma técnica ruim. Sem estrutura e sem força. Aqui, esse aqui, a gente está vendo que ele tem estrutura. Ele segura. Agora eu vou inverter a minha mão e vou pegar no cotovelo dele. Então, a partir daqui, a gente vê que a estrutura não sustenta. Mas eu vou fazer ele novamente, somente no primeiro teste para vocês verem. Vai lá. Respondeu o teste biomecânico. Mas, porém, ele não passa no teste de estrutura. O terceiro teste é o teste da puxada. Que é, basicamente, você aplica o golpe, A pessoa defende, você vai com a sua outra mão. Mantém, mantém lá. Você vai com a sua outra mão na defesa, Puxa a sua faca de volta e golpeia novamente. É só isso. Ou seja, se o oponente consegue responder a técnica que você aplicou nele. É só isso. É, basicamente, você aplicar o golpe, Trazer de volta, aplicar de novo. Então, já não venha passar no terceiro teste. Ele passa no primeiro, que é o teste de biomecânica, Você vê que a mão desloca. Ele passa no teste de força, você vê que desloca. Mas, ele me golpeando e depois puxando, eu estando aqui, Eu estou de costas para ele e ele vai me acertar. Essa técnica já não passa no terceiro teste. Que é o teste de puxa e volta. O quarto e último teste, para finalizar tudo, é o Sperring. O Sperring que, necessariamente, tem que estar com todos os equipamentos de proteção. Máscara, luvas, gambeson. Para que não tenha risco. E as facas precisam, necessariamente, ser para treino. O qual a gente vai, realmente, lutar um contra o outro e tentar aplicar a técnica. O que é muito diferente de treinar drill, de fato. Como, por exemplo, a gente realmente está aqui fazendo um treinamento de memória muscular. É completamente diferente de você tentar, talvez, até um drill mais seco com o seu oponente. Responde mesmo. Responde. É completamente diferente de você treinar a movimentação com o seu oponente, com uma pessoa que também é estudada no assunto. O combate é que vai trazer a realidade para a luta. É a partir daí que vocês vão, realmente, aprovar suas técnicas no melhor teste, que é o teste, realmente, de combate. No teste de Sperring. E, se quem quiser testar qualquer tipo de técnica, se sinta convidado a vir aqui, para poder, aqui, junto com a gente, como laboratório de arte marcial mesmo, testar com toda segurança, todo equipamento de segurança, se o seu agrupamento técnico pode vir a funcionar ou não, dentro de um cenário de combate. Bom, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, dar uma curtida lá no Facebook e seguir a gente no Instagram. Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus